Ele tava na janela do meio, eu achei aquela janela do meio. Primeiro andar na janela do meio, primeiro andar é a opção. Opa, não tosei. Aquela casa de garagem, né? Opa, fechou pra gente. Fechou pra gente. Ótimo, se fudeu. Tinha um cara mais pra 320, viu, Toy? Ele tava trocando com esse cara, hein? 320, tá? Fique esperto ali. Aqueles cara do drop agora, né? Opa, tô vendo. É morto aqui? Não, não. Matou? Não. Consegue finalizar? Onde ele tá? Na borda do gás. Puta que pariu, ele não para de andar. Acertei uma. O amigo dele tá chegando. Espera o amigo chegar, né? Ah, velho, como isso? Matou, matou, matou. Como é isso?